Opa! Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes do canal Zé na Estrada com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Ó pessoal, é, passando aqui por Pedralva, Minas Gerais, aí ó, Pedralva, aqui eu comi uma panqueca, dormi nesse posto aí ó, comi uma panqueca aqui ó, ponto da galera, nós dormimos aqui ó, tô fazendo esse vídeo, mais uma vez passando aqui por Pedralva, compartilhando com vocês, vamos ver se eu não cheguei até São José do Alegre, se der pra chegar até lá no vídeo, ponto do pastel, muito bem, ai ai ai, calor gente, tá calor, hoje é dia 15 de fevereiro, 15 de fevereiro de 2022, aí ó, forte, bonito, e assim nós vamos caminhando, tem muitos amigos aqui em Pedralva aí, tem o Vanderlei, né, Vanderlei escrito meu aí ó, puxador de franga, Vanderlei trabalha no transporte de franga, tá bom, coideiro de ovos, é, trabalha nesse transporte aí, tem mais alguns aí, mas não tô lembrando muito o nome não, lembrei de Vanderlei agora, tá, aí joia, joia, valeu meus caros amigos, terminamos de passar por Pedralva, agora vamos celebrar o carrão aqui ó, é uma hora, 1 e 10, 1 e 5, 1 e 5 passada, 1 e 8, vamos pôr assim, tendo almoçado, 1 e 2, tendo almoçado ali no tremo do Capote, município de São José do Alegre, talvez vai dar pra chegar lá, nossa, até o almoço lá ainda, né, a gente come alguma coisa lá, pra tapiar, a fome, tapiar é bom, né, beleza pessoal, é, tá bom, hein, tá bom, hein, tá bom, hein, tá bom, Tira pra chegar lá, meia hora, gente, tudo, dá pra ele chegar lá, tá certo, compra aqui a sua vecina, dez vezes sem duro, e, a vecina é bom, hein, que uma lua, uma lua dessa, Uma piscina É tudo de bom Maravilhas Passei Que funcionou O escolar Só compartilhando com vocês, pessoal Principalmente compartilhando Essas belas paisagens mineiras Olha a roça de milho Olha A roça de milho está uma beleza, hein Vai dar uma silagem Vai dar uma hora de colher É muito interessante É muito brilho, né É muito brilho Tá certo Meu pessoal Meu pessoal amigo Pouco corrimento hoje Pouco corrimento hoje Ai, 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 viu A ponte Vai dar um pulo Calma, calma, calma Calma, calma Descindo o pênis, né Vai que ele resolve voltar Aí ele dá problema Vai que ele resolve voltar Ver se tá correndo Tô louco, sacanagem Tá com quebrante 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 esse pênis Ah, não é possível Um negócio desse Então não é possível, né Bacana o trecho aqui, né Portilando pra vocês Que eu acho bacana Tá certo Tá, tá luta, hein Tudo bom, pessoal Obrigado a vocês que estão me acompanhando aí, tá Gostaria de pedir muito pra você Que tá chegando agora Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Ativa o sino aí Pra receber as minhas notificações Tá bom A gente tá postando vídeo Direto e reto aí, né E... Eu gostaria muito de Contar com a sua presença Sempre aí Gostaria muito de contar com Com o seu apoio, tá Com o seu like Compartilhe meus vídeos Tá bom Porque aí fortifica O canal aí, tá bom Fortalece o canal Tá Fortalece o canal E a gente E a gente A gente vai alegre e satisfeito Por aí Fazendo os vídeos pra vocês Muita gente me fala Muita gente me fala Fala, né Carlinho Tá na minha smisse aí Mostrando a mesma coisa Sempre Não é mostrando a mesma coisa Sempre Cada dia que eu passo É um local diferente Tem muita gente que me fala Preciso gravar uns acidentes A hora que tiver coisa Né Polêmica Pra ganhar inscritos Não foi não Eu fazer polêmica Pra ganhar inscritos Pessoal Eu não faço Baixaria também Eu não faço, tá Então eu Vou na minha Com a ciota Devagarzinho Porque eu não faço Baixaria Eu fico Fazendo coisa que Não levo Principalmente pra ganhar inscritos Não Não é esse O ideal do canal O ideal do canal É compartilhar As belezas e naturais Pra onde eu passo É por isso que eu mostro Tá Pessoal pra mostrar Tragédia Conflito Pra ganhar inscritos Não vou ganhar inscritos não Vai estacionar o canal Por aí Beleza Vamos lá Vamos lá Gente Aqui Um abraço a todos vocês Que Deus abençoe muito Tá Espero que você goste do vídeo Espero que você Compartilhe meu vídeo Tá Espero que você Deixe seu like No meu vídeo E eu te convido Pra no próximo vídeo Você vir E deixar seu like novamente Tá jóia Muito obrigado pessoal Tudo de bom Develo Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Pessoal